Olá pessoal, tudo bem? Aqui fala Laila Cano e hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai transformar a moeba em slime. Então, só da primeira produção. Então gente, eu tenho aqui duas amoebas, uma laranja e outra rosa e uma cereja. E eu vou fazer duas receitas. E a primeira receita eu vi no canal da Jujubita. E a segunda receita eu vi no canal da Sofia Fulani. Então vamos testar e ver qual é a melhor receita. No caso, gente, nós vamos precisar de a moeba e cola. E misturar. Esse é o que vai funcionar. Eu estou usando a moeba laranja e a cola PEL. Então vamos lá. Primeiro, abra sua moeba e saiba isso. Pegue ela e bote aqui no nosso pote. E agora, pega a cola e mistura. Então vamos despejar aos poucos e ir misturando. Eu vou continuar na escola e eu continuo misturando. Eu vou ter que misturar bastante, misturando muito bem. Vamos apertando, vamos abrindo. Eu já senti uma boa mudança na textura dela. Gente, eu já botei todo o meu vidro de cola. Como vocês podem ver, não está saindo mais nada. Então, a água já está estiscando mais, já está fazendo mais barulhinho. E eu vou descansar, eu vou deixar ela descansando por uma hora com um pouco de cola por cima. Vou usar essa cola aqui da Blumine. Aqui. E vou deixar um pouco de cola por cima dela. Acho que isso é da boa produção. E deixar ela descansando por uma hora. Deixa eu espalhar bem. Eu quero deixar essa toda coberta. Gente, agora eu vou deixar ela descansando por uma hora. Mas como essa vasilha não tem tampa, eu vou botar plástico firme por cima. Enquanto nossa outra slime está descansando por uma hora, nós vamos logo para a nossa segunda receita. De amoeba virando slime. Mas, antes da nossa segunda receita, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. E comentar lá embaixo, hashtag amoeba vira slime. Mas, antes disso, calma aí. Eu não me aguento a despedida. Um pozinho! Pronto. Vamos fazer ela virar slime. E para essa receita, vamos precisar de uma amoeba e pasta de dente. Eu vou botar mais ou menos assim. Não sei se dá para ver direito, por causa que a minha parte de dente é quase da mesma cor da minha amoeba. Agora eu vou misturar. Gente, você tem que mexer bem para poder a parte de a gente trenhar na isla, na amoeba. E aí, você vai mexendo muito bem. No início, ela fica meio grudenta, mas depois ela vai desgrudando. A minha mão já está desgrudando. Vocês viram que estava super grudenta antes. E eu já estou sentindo uma mudança. Está esticando mais, viu? Agora eu vou botar um pouquinho mais. Vamos lá. Porta. Acho que isso aqui está bom. Vou mexer de novo e vai ficar grudento de novo. Então, gente, eu botei duas vezes a pasta de dente. Para mim, a primeira vez já estava boa. Ela está muito grudenta. Mas eu acho que a gente conseguiu o nosso objetivo. Virou uma slime. Está esticando muito. Não é que nem uma amoeba para esticar devagarzinho. Que é para ela não rasgar. Então, o nosso objetivo foi cumprido. Porque é uma slime, só que está grudando. Só isso. Então, bora ver o resultado da nossa outra slime. Gente, nós já deixamos esperar por uma hora. E está aqui. eu estou mexendo. Então, agora eu mexer. Olha aqui, gente. Virou mesmo a slime. Olha aqui. Não faz tanto barulhinho, mas é porque era uma amoeba. Mas olha como já está. E é bem óbvio que essa, a primeira receita foi melhor. porque nessa daqui você não tem tanta medida. Principalmente quando eu for a primeira vez. Porque você não sabe como é o ponto certo e direito. Então, eu acho que a primeira receita foi a melhor. Virou literalmente uma slime. Olha isso daqui, gente. então, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos. E botar lá embaixo o hashtag a amoeba vira slime. Então, vamos para os beijinhos. Um beijo de slime para Maria Júlia. E um beijo para Evelyn Nazário. Um beijo, meninas. Um beijo para Islan Dias e Marta Reis. Um beijo de slime. No caso, a amoeba que vira slime. Então, um beijo para vocês, meninas. Tchau, pessoal. Um beijo de slime.